Carla, vamos fazer um treino respiratório com a língua de sogra, tá? Vamos começar com o primeiro exercício, estacato. Então, vamos lá, três repetições. Um, dois, três. Vamos sustentar um pouquinho, tá? Contando até três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Vamos sustentar um pouquinho mais, até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Última vez. Um, dois, três, quatro, cinco.